Preste atenção, atenção, Jandaia, Vale do Ivaí. Ontem, ontem, quarta-feira em Jandaia, aproximadamente de 40 quilômetros aqui de Maringá, um homem foi preso, acusado de abusar sexualmente de cinco crianças. Pelo amor de Deus, com tanta mulher que tem nesse mundo, com tanta profissional do sexo, ele vai abusar de criança, de inocentes a trair prometendo doce. Ah, não, esse troço não engole, esse troço não passa na garganta, não digere também se descer. Vamos ver aqui na tela do Balanço Geral, vamos ver. Luiz José dos Santos, de 57 anos, estava sendo investigado desde o ano passado, mas foi nesta semana que as denúncias de que ele estaria abusando sexualmente de cinco crianças com idade entre 9 e 12 anos foi confirmada. As meninas, que estudam na mesma escola, começaram a apresentar comportamentos diferentes, o que chamou a atenção da diretora. Crianças começou a demonstrar mau comportamento na escola, ficando recalcada nos cantos, às vezes chorava, não dizia o porquê, não comia. Aí a diretora da escola nos procurou e a gente foi até a escola. E nós fizemos um apanhado lá pelas crianças, falamos com a diretora, com a pedagoga, falamos com a psicóloga e achamos de melhor fazer um trabalho em cima dessas crianças. Aí foi onde nós conseguimos arrancar alguma posição, alguma situação, o que estava acontecendo. Luiz José dos Santos é funcionário público e trabalhava como vigia da Casa da Cultura, local que fica bem próximo da escola onde as vítimas estudam. Segundo a polícia, ele oferecia doces, brinquedos e até mesmo dinheiro para conquistar a confiança das meninas. Depois as levava para a própria casa, que fica a poucos metros da escola para molestar as vítimas. Tem um caso também de uma vítima que estava em sua casa lá, porque a mãe acompanhava o esposo em um hospital aqui. Essa criança permaneceu na casa e ele acabou também abusando dessa criança. Então, a maneira, infelizmente, tradicional que eles se utilizam da inocência das vítimas. Luiz José dos Santos, que já tem passagem na polícia por violar a lei Maria da Penha e embriaguez ao volante, nega as acusações. Aqui eu estou muito chateado, mas o arrependimento de que aqui se eu não cometi nada? Não tenho que arrepender. Quem conhece o acusado diz não acreditar no que ele fez. Todo mundo até agora acha que é mentira, ninguém acredita. Porque é uma pessoa de bem, se fosse uma pessoa que fizesse o mal... Olha, é um caso complicado esse, mas a criança não mente, você concorda comigo? A criança não... Ah, podia ser uma cilada. Armaram uma arapuca lá e ele acabou caindo, tal, mas ele é inocente. Ele é um vigia desse local aí da Casa da Cultura, lá no Cesar Lattes, em Jandai do Sul. E aí as meninas estavam diferentes na escola. A professora já está, aí aciona o conselho tutelar. Vamos ver o que está acontecendo. Aí pressiona, as crianças contaram. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Vamos ver a outra. Isso, isso, isso. Porque é o seguinte, viu gente? Quem comete a pedofilia, geralmente tem esse perfil também. Não quero condenar ninguém, porque esse não é o meu papel. Nós temos que o chamar de suspeito, enquanto veículo de comunicação, como programa de televisão. Mas as meninas já confessaram. Agora cabe ele arrumar um advogado e se defender, se é que vai conseguir. Mas geralmente... Como é que é o negócio? Ah, mas além desses casos aí dos cinco, mais dez crianças também estão sendo suspeitas. São suspeitas de ser vítima deles. Ah, não, aí é brincadeira. Meninas, todas meninas de nove a onze, doze anos, tá? Então esse caso chama a atenção que quem é vizinho, fala, não, mas é um homem bom demais. Bom demais, dá conta. Só que tem que ficar esperto. Porque o pedófilo, esse tipo de crime, você não consegue, não tá escrito na cara dele. Só que quando cai na cadeia, agora tem que colocar na celinha reservada, que tem a lei do cão lá dentro da cadeia. Então você, meu amigão, você gosta de abusar de criança, de inocente? Fique atento, hein? Fique atento porque a lei lá do presídio é violenta. Não dá trégua. Não dá trégua. Tá? Você vai ver o que vão fazer com você lá. E outros aí que gostam disso aí, né?